Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um videozinho de vídeo de comprinhas que vocês amam, então vou começar logo pra não enrolar. Foram poucas coisas, eu tentei gravar no mercado, mas ir com criança, vocês sabem como é que é, não dá. Então, não consegui gravar. Vou começar com as coisas mais básicas, e depois eu vou pra parte de limpeza, essas coisas. Comprei, isso aqui é flé de peito de frango, sem osso, né? Comprei dois, deu... Ah, tem R$18,47, tava R$7,99. Comprei essa bisnaguinha aqui, da marca Plus Vitor, que é sem leite, sem ovos, e as crianças adoram. Comprei mostarda dessa aqui amarela, bem grandona, de 1kg, porque o meu marido gosta. Miojo, porque as crianças pediram miojo, e aí, uma vez por mês, não tem problema, e é um miojo pra duas pessoas. É, o wafer, tinha mais, mas as crianças já comeram. Comprei essa pipoca aqui de cinela, porque ela é uma delícia, não é a coisa mais saudável, eu sei, mas ela é uma delícia, e ela não tem glúten, e nem nada de leite, nada disso. Então, é bem bacana, pra eu que não posso comer. comprei, comprei ovos brancos, né, creme de leite, comprei esses dois aqui, esse chá aqui, que eu gosto muito, esse chá gelado aqui, da Lipton, e aí é de pêssego, comprei dois, tava R$1,99 cada. Comprei esse A100 aqui, bovino, porcionado, tava R$13,98, ali, R$15. Isso aqui tava R$1,47, o biscoito foi R$1,99, R$1,99, R$1,30, isso foi R$9,90, isso foi R$8,98, isso foi R$3,69. Comprei dois quilos de batata dessa aqui, Coldman, Coldmind, que ela é bem gostosinha, e ela tava bem barata, com Guarabara. Paguei R$9,90. Aqui, ó, vocês podem ver as batatinhas. Meu café, porque eu sou viciada nesse café, porque não tem melhor café do que esse aqui, de Três Corações, não tem, tava R$7,98. Açúcar, eu uso açúcar de abenada, mas não tinha lá, e aí eu acabei comprando no União mesmo, desse aqui, dois. Comprei três feijões, que caldo, três quilos, né, de feijão que caldo, pra mim é um dos melhores, tava R$3,69. Comprei o arroz do Carrefour, essas compras foram no Carrefour e no Guanabara, tá? Carrefour, porque eu amo esse arroz, esse foi um dos melhores arroz, e tava R$11,00 e pouquinho. Macarrão, tava R$3,70. Esse biscoitinho aqui é um biscoitinho mega saudável, mega gostoso, e as crianças podem comer, eu não posso comer porque tem gordura. Então ele é assado, sem pozinhos, integral, e é bem gostosinho. Tava R$2,00 e pouquinho. R$2,60, R$2,70, alguma coisa assim. Comprei farinha de rosca, da marca Plus Vita. Farinha de rosca comum. Comprei farinha de mandioca, que hoje a gente gosta de farofa. E comprei esse óleo de girassol. Da marca Lisa, tava R$4,99 no Carrefour. Então aproveitei e comprei. Agora pra parte de limpeza e higiene. Eu comprei essas coisinhas aqui, não são muitas, mas tudo que a gente precisa e tudo que o dinheiro deu, né? Então eu comprei esse aqui, que é o meu xodó da vida, que é o Uau, esse preto aqui, pra mim é o melhor que tem. É rosas e sedução, pra mim não tem mais cheiroso. E é bem baratinho no Guanabara, é R$1,99. Então eu comprei mais um, porque eu ainda tenho um, mas aproveitei pra comprar. Comprei esse sabonete aqui da Nivea, que esse é de flor de cereja, e óleos essenciais. E esse aqui é de flor de laranjeira e óleos essenciais. Ah, um tá bom, eu acho. E é muito cheirosinho, muito cheirosinho. Comprei meu creme, porque eu sou viciada e quem viu meu vídeo de se arrume comigo, viu que eu sou apaixonada por esse creme, eu comprei mais um, né? Porque é a pessoa que ama, né? Aí comprei quatro detergente IP, esse aqui foi R$1,99, esse aqui foi R$1,20, eu acho. Esse aqui foi R$6,99. E detergente IP tava R$1,27. Eu comprei esse aqui de capim-limão, capim-limão. Não sei se é cheiroso, mas a marca é boa e é o que tinha lá. Então, a gente compra o que tava mais barato e que a gente já conhece. Lá pra higiênica, que não pode faltar, foi R$9,99 com R$16,00. Essa parte de dente, porque a dentista da minha filha pediu todos esses que fossem anti-açúcar. Como não tinha a da Colgate, eu trouxe esse aqui. Também é bom. E aí a gente mantém o que a dentista pediu. Comprei esse pack aqui de dois desodorantes. Tava R$13,00 e pouquinho. Eu achei um preço bom, porque aqui o sono é bom. Né? E desse calor, né? Tem que ser um bom desodorante pra aguentar as caatingas, né? O suor. E esse aqui é da Colton Dry. E é bem bonzinho. Cheiroso. Esse aqui foi R$4,00 e pouquinho. R$4,00 e pouquinho, eu acho. R$13,00 e pouquinho, o negócio assim. Comprei esse shampoozinho aqui que a minha filha menor já usou e gostou bastante. Eu gostei bastante porque ele deixa o cabelinho bem soltinho. E ela tem o cabelo cacheado. Então fica bem macio, bem bonito. Comprei esse shampoo aqui pra gente, que é da Seda. Antinóis, que é bem bacana pra quem tem cabelo feio e embola bastante. Esse aqui acho que foi R$17,00 e pouco. Mas ele é bem grandão, então vai render bastante durante dois meses ou mais. Esse aqui é... Foi R$14,90. Comprei esse creme aqui porque eu gostei muito da proposta. Mas eu nunca usei. Ele tava R$5,00 e pouquinho e comprei pra minha menorzinha. Então vamos ver se desembarassa bem, se ajuda mesmo. Vamos ver, né? Se hidrata bastante, tudo cabe em crespos, cacheados e volumosos. Então vamos ver. Comprei o amor da maioria das zonas de casa, que é o Downy. Tava R$4,00 e pouquinho. R$4,99. Então eu trouxe. Comprei cotonete, que não pode faltar. Comprei esse negocinho pra vaso aqui porque eu gosto desse giz em gel. Esse aqui é aplique. Aplica, né? E esse tava R$7,90, eu acho. Então é bem bacana. Comprei esse lusoforbe, cítrus aqui, porque eu gosto muito de lusoforbe, pra desinfetar banheiro, pra desinfetar pia, pia da cozinha principalmente. E ele é muito bom. E esse aqui é muito cheiroso, porque eu nunca conheci, não tinha conhecido. Eu conheço o de lavanda. De lavanda? É, o de lavanda. E comprei esse aqui de cítrus, que é bem cheirosinho, cheirinho de limão. Deve ficar bem cheirosinho no banheiro as coisas. Foi R$9,00 e pouco. Esse aqui foi caro. Depois eu vim no Carrefour por R$7,00 e quase me enfartei, mas tudo bem. É, acontece, né? Mas o de cítrus não tinha no Carrefour. Então, né, compensou. E comprei o Tic Sem P. Eu queria muito sabão líquido, muito, mas sabão líquido estava absurdamente caro. E esse aqui estava R$7,99 com dois quilos. Então, eu falei, eu vou levar esse aqui, porque, né, a gente tem que fazer o dinheiro render. Eu comprei mais uma margarina da Qualivita, que é a margarina vegetal. Então, eu comprei. Mas eu esqueci da minha mãe. Eu comprei mais o iogurte. O iogurte bandeja. Mas esqueci da minha mãe, porque eu passei na minha mãe. Então, eu deixei tudo na geladeira, que era de geladeira. E na hora de vir embora, eu esqueci. Peguei as carnes e esqueci esses dois itens que eu falei. Tá bom? Esse, eu vou botar aqui o valor que eu tinha e o valor que eu gastei. Foi como prova do print. Então, vocês vão ver o valor total. Deu menos de R$300,00. Tudo isso. Eu achei que foi bem ok. Eu comprei. Eu comprei bastante coisa de shampoo, condicionador, lisoforma, enfim, comprei bastante coisa. Então, eu achei que compensou. Sabe? É, obviamente, que sempre falta alguma coisa. Mas, com R$270,00, eu tinha R$281,00, eu gastei R$272,00. Ficou R$9,00 ainda. Então, eu achei que fez bastante, bastante economia. Tá bom? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeo de comprinha, deixa seu like, deixa seu comentário aí, se você acha que as coisas são mais baratas na sua cidade, se tem algum produto aqui que você gosta, que você usa. Tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada por me assistirem e um tchau, tchau.